O carnaval de Conceição de Jacaraí é assim aqui na praça principal aqui ó, a Eliane, aquela Eliane é a guerreira aqui da Conceição, tá com a sua família aqui, irmã, todo mundo aqui, olha aí, vamos fazer um passeio aqui, vamos fazer um passeio aqui, vamos fazer um passeio aqui, vamos fazer um passeio aqui pra família da Eliane, todo mundo ó, a irmã da Eliane, aí é um passeio, um passeio no carnaval aqui ó, a famorana, olha aí, olha aí gente, esse é o carnaval 2014, é a mais nova, o segredo da família da Eliane, olha aí, ô jovem, esse aí no jovem também tava aqui reclamando, é a mais nova, esse é o carnaval 2014 aqui, Conceição de Jacaraí, a família reunida, é todo mundo, é a família, o carnaval da família, é isso aí gente, bom de bom. Show de bola! Eliane e sua família, é isso, show de bola! Esse é o carnaval 2014, show de bola, carnaval 2014, show de bola, é, play biba, sucesso total, arrastando multidão aqui. E de novo, em carnaval 2014, Conceição de Jacaraí, show de bola, show de bola, só faltou melhorar a iluminação, meu prefeito Capixaba, Olha aí, olha aí, olha aí a morena, show, a família reunida, aí, show, show, arrastou! Cıkçak! Música oi 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 família junto aqui, reunida aqui em Conceição Jacarei. Show, 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 show! É família Conceição.